Abre o caminho do meu passar, ou seja, vai ser grande a mim passar E sem sugerir, tem que andar, mas tem que ir mais Os ricos tocando, não vai receber o rapaz O dinheiro, era tudo o que eu precisava para salvar o meu país E eu consegui, mas o que adianta fazer todo esse dinheiro? Eu não tenho muita diversão Agora com vocês, no serviço especial da casa Oi, eu sou Elizabeth, a garota mais animadora daqui Não, 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 não Ei, para onde você está indo? Não, não, não Volta aqui, querido, volta Não, não Aplausos